Salve Rodrigão! E aí mano, belezinha? Beleza meu parça, tudo bom cara? Tudo, tudo bom, e como você é? Tudo bem cara, tudo bem, tava meio que sendo censurado por mim mesmo ali, que eu coloquei o mouse aqui, mas estamos fazendo o teste cara, estamos fazendo os testes. Beleza, caramba cara, esse negócio de censura aí tá meio complicado, censurando a si mesmo, aí o negócio tá feio mesmo, vamos mudar de assunto aí, que senão você já viu né, cai tudo, vai ser cair tudo. Exatamente cara, exatamente mano. Mas e aí mano, hoje temos nossa live aí, nosso vídeo, e o tema de hoje qual vai ser mano? Vai ser sobre o ano da DC em 2022. Opa, esse ano promete hein, prometeu né, prometeu e será que prometeu e será que entregou? Cara, eu espero que sim, vamos fazer uma análise aí, hoje um videozinho mais curto, mas antes faz aquele seu pedido. Antes? Solta danado aí mano. Graças ao milagre da edição, todo mundo viu a vinheta passando aí. É, toque mano. E antes da gente começar né cara, vamos pedir pra galera aí que acompanha o nosso trabalho né. Galera, curta, comente, compartilha, deixa já seu like aí. Se gostou, deixa seu like. Se não gostou, deixa seu like. Se gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha. Como disse um camarada meu, se gostou, compartilha com os amigos, se não gostou, compartilha com os inimigos né. É ótimo cara, é ótimo. Eu vou falar, pô mano, o que esses caras aí estão falando do ano da DC. Aí o pessoal vai vir aqui colocar vários comentários aí, mas é legal, compartilha aí pessoal. Isso aí galera. E comentem né, vamos trocar ideia aí. Fala o que vocês acharam e tá aí. Bora lá mano. Vamos iniciar aí. Exatamente cara, até pra fazer assim, vamos fazer um bate bola aqui, porque assim, o primeiro filme nós dois vimos né. O segundo filme que eu quero falar, só você viu. E o terceiro, até o momento deste vídeo só eu vi. Que o ano da DC prometia cinco filmes, seis filmes na verdade, mas acabou entregando três filmes. Que foi o primeiro que nós vamos falar, que é o The Batman. O segundo foi DC, Liga dos Pets. Isso? Isso, isso aí mano. E o terceiro foi Adão Negro né. Era pra ter o filme do Flash, era pra ter Shazam, Fúria dos Deus. Flash por motivos que eu não preciso nem falar aqui. Foi jogado pra não sei aonde, não sei quando, já tem uma live no canal. Se bobear o cardzinho vai aparecer em algum lugar aqui no momento. É lá, aqui pra cima aqui, ou aqui pra baixo, ou aqui pro lado. Exatamente cara. E o Shazam, Fúria dos Deuses. O Shazam, Fúria dos Deuses, foi jogado lá pra março de 2023. Uma data meio estranha aí né, mas... Enfim cara, então vamos lá. Cara, mas antes de mais nada, deixa eu só fazer um comentário cara. Esse negócio aí que a DC promete e não entrega tudo né cara. Cara, eu fico até um pouco meio chateado. Porque a DC é tão rica cara, é tão rica nos personagens. Tem tanto personagem top né cara. E eles não conseguem dar uma... Entregar né cara, vamos ser mais simplistas assim. Eles não conseguem entregar né cara. Eles tinham tudo pra ser... Uma grande né, uma grande produtor. Uma grande empresa aí de... De heróis né. Mas enfim, bora lá. Mas foi bom você ter comentado isso daí cara. Talvez no final a gente volte até falar disso daí. Porque assim, agora o James Gunn chegou né. Vamos ver se ele consegue arrumar essa bagunça né. Colocar ordem na casa ali né. Porque enquanto a Marvel tem um vilão que fala assim. Eu sou inevitável. A DC tem um vilão que é praticamente um paralelo ali do Thanos né. Que é o Darkseid né. Que ele tem a frase que ele fala assim. Eu sou a entropia. A entropia cara, é uma coisa que as pessoas vão ter que buscar até no dicionário. Porque, meu, é muito interessante. Mas é uma pena mesmo. Bom, agora vamos torcer pra que tudo se encaminhe aí com o James Gunn né. Que a gente tenha o DCU né. O universo compartilhado da DC. Boa. Mas bora lá. Primeiro que a gente vai falar do The Batman. The Batman cara. Vamos começar falando do The Batman. Um filme que a gente tava com expectativa alta. Tava numa dúvida ali. O morcegão né. O vampirão vai virar morcegão e tal. Matt Reeves, diretor ali que cuidou do final ali do universo do planeta dos macacos né. Veio de Cloverfield e tudo cara. Filme que também teve né. A mulher gato vindo aí. Até esqueci o nome dela lá que é. Zoe né. Não era Zoe. Isso. Que é a Zoe. Esqueci. A Zoe Kravitz. Isso. Que tem como padastro Jason Momoa cara. Tem ali o Colin Farrell como pinguim. Cara. Nossa. É um filme que a gente tava. É um filme que a gente tava. É um filme que a gente tava. É um filme que a gente tava com a expectativa alta aí. Foi atingido Rodrigão? Cara. Pra mim atingiu totalmente cara. Pra mim é um dos melhores filmes do Batman cara. E assim. Muita gente vai me xingar cara. Mas. Pra mim tá. Pau a pau ali com os filmes do Christian Bale cara. Eu gostei demais. Demais. Teve uma pegada bem sombria. E é uma pegada que eu curto né. Então sim. Eu gostei bastante. É cara. Assim. Eu gosto muito do Batman né. Da trilogia do Nolan lá né. Trilogia do Cavaleiro das Trevas. Que tem o Christian Bale como Batman. Mas ali. Eu só sinto uma coisa naquele Batman. Que ele não é investigativo né. Tanto é que o vilão do primeiro filme é o Hazal-Goo. Quando ele. Assim. O poder dele de investigação é zero né. Quando ele vai descobrir quem é o Hazal-Goo. O Hazal-Goo tá dentro da casa dele né cara. Sim. Exato. Perde totalmente essa parte de investigação né. E aqui cara. A gente teve uma adaptação do Longo Dia das Trevas. Do Batman Ano 1. Que até no filme mostra lá né. Como o Batman Ano 2 né. E cara. E cara. Tem aquele belíssimo showbook. Que a gente já postou no nosso Instagram também. E cara. Assim. O que eu gostei. Assim. O que eu gostei muito desse filme. Pra mim assim. A direção foi perfeita. O Batman. É um Batman mesmo. Ano 2 né. Que a gente vê ali. Ele tá começando. Tá se descobrindo. Ainda toma algumas porradas né. Ele. Mas ele é um Batman Detetive né cara. Que é assim como nasceu o Batman né. Na Detetive Comics. E aí cara. Eu gostei muito dessa parte. De não só. É. Querer. Sempre. Que tinha no cinema. Até do Michael Keaton lá. Mostrar um Bruce Wayne. Que era. Tipo um panacão. Que. Gostava de ficar zoando. E tal. Aqui o Bruce Wayne. Também ele é importante. Pra investigação né. Não é só tratado como. Um mero playboy. Que gasta dinheiro né cara. Sim. Exatamente cara. Ele é bem importante né. Cara. A trama em si. É bem bacana assim né cara. Ela. Ela é bem amarradinha né. E ela dá importância. Pra todo mundo né. Que nem o Bruce Wayne. Cara. Você vê. Ele com os conflitos dele ali né cara. É. É bem. É bem interessante né. Não é. Exatamente isso que você falou né cara. Quando você pensa no Bruce Wayne. Né. Principalmente quando você lembra assim. Do Michael Keaton. Até mesmo do Chris Bale. Você já imagina aquele cara né. De. De terninho né. Aquele terninho. Gomadinho. Aquela. É. Gravata borboleta né. Frequentando a alta sociedade né cara. Nas festas. Tomando champanhe né. E já do The Batman. É outra pegada cara. Outra pegada. É totalmente diferente. O cara. Vai pro pau mesmo. E ele com os conflitos dele ali né. É. É muito interessante né cara. É muito interessante. E outra né. É um filme que a gente vê vários elementos ali. É. Se conectando ali né. Tipo. O Alfred também né cara. O Alfred. O Alfred que é o nosso amigo Sméagol lá. Que também tava na Marvel né. Cara. O Alfred tem uma importância muito grande pra história né. Todos os. Assim. Não tem um personagem que foi colocado ali pra. Ah tipo. É. Eu vou colocar esse personagem pra agradar um certo público. Não cara né. Meu. O vilão é muito bom. A trama é muito boa. Não. O vilão né cara. Caramba cara. Como. Como. Como fazia tempo que a gente não viu um vilão tão. Bom assim que sabe. O vilão morre nesse filme. Ou você precisa ver. Dez mil trilogies. Dez mil filmes pra você ver acontecer ali com o vilão. Como a trama é bem feita né cara. Como a trama vai se desenrolando bem né cara. Sim. Não. É muito bem feito cara. É muito bem feito mesmo. E. Cara. Todo mundo tem um papel importante assim né. Você vê a mulher gata. Até agora a gente não entrou nela. Mas cara. O papel dela é super importante também na trama né. Sim. E. Aquela atriz lá. Zoe Kravitz. Eu não lembro dela. De algum filme dela. Mas ela tá espetacular também né. Ela tá trabalhando super bem. Faz um papel belíssimo ali. E uma interpretação muito bacana cara. E a. E a química assim ali do núcleo dela com. Com o Batman assim. Ficou muito bacana né. Sim cara. É uma das coisas que assim. Mais a gente se questionou. Falou. Putz mano. Robert Pattinson. Será que ele vai conseguir entregar. Até por um momento a gente achou que tava no mundo invertido né cara. Porque a gente falou. Caramba. O Robert Pattinson arrebentando como o Batman. A parceira dele do Crepúsculo. Ganhando o Oscar pelo filme Spencer lá. Sim. Cara. Como ele mandou muito bem. Como o Colin Farrell. Como o Pinguim. Nossa. Mandou muito bem. Não ficou uma coisa. A única cena caricata de Pinguim ali. É quando amarra os pés dele. Que ele sai andando tipo. Meio que igual o Pinguim. Né cara. Sim. É cara. O Colin Farrell. Cara. Não parecia que era ele né. Assim. Se você olhar. Você sabe que é ele. Tem uns traços ali. Mas cara. Parecia que era outra pessoa. E a interpretação é perfeita cara. Perfeita. Ai. Diz a lenda que ele um dia pediu pro pessoal maquiar ele né. Fazer toda aquela caracterização. E ele saiu ali na rua nos Estados Unidos. Foi comprar uns negócios. Foi tomar um café e tal. E ninguém reconheceu ele cara. De tão perfeito que ficou a maquiagem mano. É. Porque. E ele não ficou uma parada caricata né. Ele não ficou tipo um Pinguim igual. Lá no Batman. É. Eu acho que é no Batman lá do. Não sei se é. Eu vou colocar o nome aqui. Mas. Se eu não me engano é o Batman Eternamente né cara. É então. Eu acho que não é do Val Kilmer né. Não. Aquele lá. É o Danny DeVito. Eu acho. Eu não lembro se é o Val Kilmer. Mas também eu vou colocar as informações aqui. Beleza. Então. Eu sei que era um Pinguim totalmente caricato né cara. Você viu lá que era um Pinguim né. Era um cara meio que você olhava assim e parecia um Pinguim. Agora o Colin Farrell era um Gangster né cara. Sim. Era um Gangster né. Mas que quando você olhava. Te remetia assim a um Pinguim mesmo né. Você fala. Meu. Esse é o Pinguim. Agora eu quero te fazer uma pergunta. A gente teve a melhor cena de perseguição de carro até hoje de um filme de super-herói cara. Aquela sequência que o Batman vai atrás dele cara. Ficou perfeita né. Ficou perfeita né. Que cena espetacular né. Que cena espetacular cara. Eu achei sensacional. Achei sensacional. Ah é cara. Eu acho que é assim né. Putz mano. É surpreendentemente é um filme olha do universo DC ele já é um 10 de 10 certo. Aham. Do universo de super-herói ali ele tá pra mim entre os melhores filmes que já foram feitos assim. Como filme sabe. Pra mim ele tá pau a pau ali com o Soldado Invernal. Que é um filme que eu gosto muito né. Sim. É o Soldado Invernal que você mais gosta. Você sempre fala né. Ah é. Eu acho ele como um filme de espionagem sabe. Se você tirar os elementos. Se você colocasse o nome sem ser Capitão América. Sem ser Viúva Negra e tal. Ali você tem um excelente filme de espionagem né. E esse filme também né cara. Acho que ele entregou muito bem. O vilão é muito bom. A trama é muito boa. Não tem um fim idiota né. Tem um. Assim até a cena pós crédito dele é uma cena muito boa. Eu olha. Eu gostei demais cara. Me surpreendeu muito. The Batman. The Batman. De Matt Rees. É. Minha nota também cara. É 10 de 10. Mas não me surpreendeu. Porque assim. Pelo trailer. É que você não assiste trailer né. Mas pelo trailer eu já vi ali. Que ia ser top cara. Eu já tinha criado aquela expectativa. De que ia ser top. Então assim. Na verdade ele não me decepcionou. Anja. Porque eu já vi ali. Que ia ter aquela pegada investigativa. Que ia ser uma parada meio sombria. A trilha dele. Já tinha uma trilha meio de. Cara. Sete pecados capitais né. Aquele lá do. Denzel Washington lá. Como que chama lá. Dos ossos. Colecionador de ossos. Então assim. Já tinha uma pegada. Desses filmes assim. Então cara. Pra mim. Não foi surpresa. E se não fosse da hora. Eu ia falar que tinha sido decepcionante. Cara. Mas eu achei muito bom. Sim. Então já. Fechamos aqui. The Batman. Foi o 10 de 10. Top. Beleza. Pra mim. Foi 10 de 10. Beleza. E o próximo aí. Rodrigão. Que agora. Tá mais curtinha a nossa lista. DC. A Liga do. Como que é o nome? A Liga dos Pets. A Liga dos Pets. Cara. Com. Dublagem de. The Rock. John Krasinski. Cara. Que que você me diz aí. Cara. Dessa animação. Cara. Eu levei né. Meu filho. Pra assistir né. Ele. Meu filho. Até. Você sabe. Quantos anos ele tem. Mas. Tá deixando bem claro aí. Pro. Pro. Nossa galera aí. Meu filho tem 4 anos né. Mas cara. Ele pediu né. Uma vez a gente tava passando em frente ao cinema assim. Aí já tava todo lá. Os pôsteres né. Todo. Aquela. Aquele marketing lá. Do cinema. Tudo né. Cara. Ele viu. Ele ficou doido né. Ficou louco assim. E cara. Vou falar pra você. Ele curtiu demais. Ele curtiu demais. A animação. É muito boa cara. É muito divertida. E. Assim. Conta a história ali né. Do. Do cão do superman né. É bem bacana. Vale muito a pena assistir. A criançada. Curte. E a gente como adulto cara. Acaba gostando bastante também. Porque ela tem uma veia cômica bem legal. Com alguns pontos assim meio. Uma pegada meio emocionante né. Com aquela mensagenzinha. Tipo. Nossa né. Que legal. Tipo. Vamos ajudar o próximo né. Vamos salvar o planeta. Tal. Então assim. É uma animação muito bacana cara. Eu achei. Bem. Bem. Achei super da hora assim. A DC ter ido pra essa. Pra essa pegada. Porque assim. A DC. Cara. Ela é muito boa em animação né. Mas ela é muito boa em animação. Só que uma animação mais séria né. Ela faz. Mais dos heróis. Tanto que pra mim. Ela é. Ela dá um banho na Marvel né cara. Sim. De animação Marvel. Teve bem menos cara. E tem até aquela liga. Que o pessoal brinca né. Que é o. Nossa. Depois vou deixar o nome aqui. Mas foi uma série que. De animações que fechou ali. Com. Infinitando Darkseid. Tudo né. E agora eles se rebutaram. Estão. Passando as animações de novo aqui né. E cara. Eles são muito bons de contar história e animação. Seja desenho ou nesse 3D né cara. Sim. É. Eles são muito bons. E assim. Você vê que. É. Eu não me lembro de ter outra animação. Nesse formato né. É um formato mais infantil né. Que é um formato mais Disney. Assim. Vamos colocar assim né. Só os incríveis só. Não. Os incríveis é Disney pô. Não. Mas eu falo assim. De super herói. Nível de animação. Assim. Acho que só os incríveis que teve. Porque a gente pode comparar. O Super Batman. Ah. É. Da Disney. Assim. Tem. A Patrulha Canina né. Que são heróis né. Também né. Tem poderes. Tal. É. Que são os poderes mais ou menos né. São os poderes mais robóticos. Assim. Até a gente brincou que a Patrulha Canina é os vingadores. Né. É. Talvez. Das crianças né. É. Das crianças. Talvez Patrulha Canina ali. Tal. É. Mas os incríveis também tem essa pegada aí de heróis. É. Mas não tem muito né cara. Não tem. Mas o que eu digo assim. A DC não tem nada né. Dessa pegada assim. De uma animação. Nesse formato mais infantil. Aham. Então eu achei que a DC mandou muito bem cara. Mandou muito bem mesmo. E tanto eu quanto meu filho. A gente curtiu pra caramba cara. A gente adorou assim. Foi muito legal. E foi muito bem feito cara. Muito bem feito. A história bem feita. O enredo ali bem legal. Prendeu a gente. Não é aquele. Aquela animação. Sem pena em cabeça. Sem graça sabe. Aham. Foi bem bacana cara. Vale muito a pena. E ele conseguiu ficar o tempo inteiro do filme ali. Prestando atenção. Não se deslocou. Nossa cara. Não. Aí sai que criança é fogo né meu. Aham. Não. Ele curtiu pra caramba. Cara até hoje ele fala meu. Até hoje ele fala. Ah papai. Vamos assistir de novo super perto. E tal. Até hoje ele fala. Só que não tem né. Não tem no stream. Pelo menos eu não lembro ainda. Não vi se tem. Será que na HBO tem? Não lembro. Ah. Eu acho que já deve estar saindo viu. Se não saiu já deve estar perto pra sair aí. É. Mas eu acho que não tem ainda. Mas às vezes ele perde cara. Ele curtiu pra caramba. E ele. Ele associou certinho os animais lá. Com os seus. Com os seus. Vai. Donos. Vamos colocar assim. Tipo. O cachorro é o superman né. É o krypton. Aí tem. Sei lá. A tartaruga. Que é o flash né. Que legal. É. Muito legal cara. Aí falando até da cena assim. É meio emocionante né cara. Que. Pô. A gente que tem cachorro. A gente sabe. O quanto o cachorro é importante pra nós né. Ainda mais nos dias de hoje. Já com a. Dando um pouquinho de spoiler aí. Que é só o comecinho né. Já começa né. Tipo. Que é toda a cena aí do superman. Que todo mundo sabe né. Que é os pais. O superman mandando ele pra terra né. Só que aí nessa. Na hora que ele está mandando. O cachorro. Vai. E entra na. Na espaçonave. E aí vem. O superman. E o krypton. Pro planeta terra. Tipo os dois ali cara. Caramba. O krypton vem meio que protegendo o superman cara. Então é. Então. É muito legal cara. Ah de emoção. Há muita emoção. Ah. Assim cara. Você fica meio emocionado ali. É bom cara. Muito bom. Eu daria uma nota aí. Oito de dez vai. Opa. Então eu vou conferir esse daí cara. Não. Vale a pena cara. Vale muito a pena. Eu vou conferir esse daí. Ah. E já vou deixar uma dica aí. De um pra você assistir com bem cara. Não sei se ele vai curtir. Que é Batman Lego. Hum. Acho que vai cara. Ele fica doido mano. Ele adora Lego. É. As animações de Lego também são muito. São muito engraçadas. São muito boas. Ah. Com certeza. Vou falar pra ele. Beleza. E agora passando para o último filme né. Ó. Depois eu vou dar um spoiler de qual vai ser a próxima live aí. Mas passando para o último filme. Tão aguardado. Tão adiado. Tão reescrito. Tão. Tão tudo né cara. Adão Negro né cara. Adão Negro. Cara pra ter saído antes do Shazam. Depois saiu depois. O The Rock praticamente que brigou pra esse filme nascer. Ele falou assim. Pode deixar aqui que eu vou ser o Adão Negro. Eu vou produzir e tal. Não sei o que. E saiu cara. Adão Negro. Adão Negro você chegou a assistir o trailer né. Ah sim. O trailer assisti cara. Assiste o trailer. Eu li bastante coisa dele também. E cara. Por tudo que eu já li e vi. Cara. Deve ter sido um filmaço né cara. É. Assim. O Adão Negro. Ele junto com. Assim. The Batman é um filme mais. Pé no chão né. Assim como o personagem do Batman é. Não tem aquela coisa. Fantasiosa né. Até os vilões do Batman são assim. E o Adão Negro já vai naquela pegada né. A gente. Já sabia como que ia ser a introdução do Adão Negro. Foi falado isso lá no filme do Flash. Que os magos escolheram o campeão. Só que esse campeão. É. Não era a pessoa correta. Tal. E aí por causa disso os magos. Prenderam ele. E cara. O Adão Negro. É um filme assim. É impressionante. Sabe. As cenas que foram refilmadas. A gente consegue. Perceber alguma coisa ali. Mas. E o filme em si. Não tem um elenco tão famoso né. Acho que o mais famoso ali junto com o The Rock. É o Pierce Brosnan né. Que faz o Destino. Que é um personagem. Que não dá pra comparar com o Doutor Estranho. O Destino. Eu acho da hora o conceito do Destino né. Porque o cara. O que a gente pensa como Destino. Como é uma coisa perpétua né. E quem pega o elmo do Destino. Você tem a vida. A vida prolongada em certo ponto né. E o legal que o Destino ele. Vai passando. Durante os tempos né. E tem várias. Várias pessoas assumindo ali né. Vamos falar assim. O manto do Destino né. E cara. Volta lá o que tem no trailer lá. A gente vê a Amanda Waller. Falando que precisa. Ver o que que tá acontecendo. Numa cidade. Que é uma. Eu achei legal essa ideia. De fazer uma coisa apartada né. Pra não ficar aquela pergunta né. Por que que o Batman não foi lá. Por que que o Superman nunca tinha ido lá. Não sei o que. Por que que o Flash. Sabe. Então você faz uma cidade. Tipo apartada. Não fez o Adão Negro aparecendo. Lá dentro de Nova York. Ou sabe. Los Angeles. Ou Londres. Tal. Cara. É um filme curto. Com enredo. Pra mim. É. Simples né. A gente consegue bem ver. Se destacando ali. Em tradição. Como é que foi a ascensão do Adão Negro. Até a parte da descoberta. Até o final. Cara. Mas é um filme assim ó. É. O nosso amigo do Einerd lá. Colocou assim. Porrada do início ao fim. Zero lacração. Aí o pessoal já quis ir pra cima dele. Mas por que cara. É um filme de super herói. Assim. Voltando. Aquelas origens do filme de super herói. Sabe. Que você. Senta. Pega a pipoca. Desliga seu cérebro. E. E vai. Comendo. Só se divertindo. E tem um final. Que pra mim foi surpreendente. Assim. Sabe cara. Sim. Meu. É. Entretenimento né. Boa. Cara. Essa palavra que você usou. Foi a palavra que quando eu saí do cinema. Eu falei com o pessoal. Eu falei assim ó. Simplesmente. Entretenimento. Eu entrei live. E me senti. Entretido por. Sei lá. Duas horas que foi de filme. Meu. Que surpreendente cara. Que surpreendente. E um ponto que eu ia falar também. Que é uma coisa que a DC. Ela tem que aprender. Meu. A Marvel. Pra chegar no Thanos. Demorou 10 anos. Faz os seus filmes isolados ali. Igual a Esquadrão Suicida. Que a gente assistiu. Que gostou. Fala assim ó. Cita o Superman. Não sei o que. Da Liga da Justiça. Só cita. Mas não precisa mostrar. Faz um filme isolado. Tal. Aí dá uma pitadinha no final. Que eu acho que até você. Viu lá. Que a gente postou né. Que o Henrique Aville. Hoje. Não é nem spoiler né. Ele aparece na cena. Pós-crédito lá. Que a Amanda Waller. Fala assim. É. É. Cuidado. Não sai aí da cidade e tal. Porque eu tenho amigos. Eu posso cobrar uma dívida né. Aí o Adão Negro fala assim. É. Aparece o Superman né. Ele fala assim. Não existe. Ninguém desse mundo. Que pode me parar. Aí o Superman olha pra ele. E fala assim. É. Eu sou de outro mundo e tal. Mas eu não sou desse mundo. Mas essa cena ainda é muito spoiler. Porque já ele mesmo falou né cara. Ah sim. Mas vai. Quando você assistir vai ser legal. Vai ser. É da hora ver assim. O diálogo dos dois. Você já imaginar. Mas cara. Que filme assim. Filme divertido cara. Sim. Sabe. Todos os personagens muito divertidos assim. Sabe. Muito. Surpreendente cara. O Adão Negro. Assim. Esse eu fui com uma expectativa alta. Diferente do The Batman. Que eu. Minha expectativa. Tava abaixo. E me surpreendeu muito. Agora o Adão Negro eu já esperava. E assim. Cara. O que eu queria. Ele me entregou. Sabe. Aqui o The Rock também né cara. The Rock é The Rock né mano. Cara. Top. E só pegando esse gancho aí. De lacração né cara. Eu também as vezes fico meio. Meio confuso né. Cara. Pra que que você quer assistir um filme de herói né. De porrada. E você quer ver lacração. Pra que cara. Mano. Você quer assistir filme. Você quer assistir lacração. Você quer ver. Filmes que falam sobre alguns temas específicos. Vai assistir filmes que tratam disso né cara. Exatamente cara. De herói cara. Pô mano. De herói você quer. É. Você quer aquilo. Você quer que o herói. Vai lá. Apareça. E salva todo mundo né mano. E destrói o bandido lá né. E pronto cara. É isso que você quer. E porrada né. Exatamente cara. E assim. Foi excelente você ter falado isso daí. Que já que entrou no tema polêmico. Tema polêmico. Cara. Esse. Eu até falei que a gente ia comentar. Por que que esse filme foi banido da China né cara. E aí isso até. O que eu ia falar. É cara. E isso coloca um pouco assim. Infelizmente. Você precisa do mercado da China né. Porque o mercado da China. Puta. Ajuda o filme a passar bilhão né. E assim. Tem um momento do filme. Que eles. Invocam um ser das trevas lá né. E meu. Isso no mercado chinês. Não é bem visto cara. Quando falam de tipo. É. Deixa eu até colocar um jeito aqui. Para o YouTube não bloquear gente. Vamos colocar. Seres de mundos inferiores né. Quando você trata desse tema lá né. Que tem uma palavrinha com D. Né. Na frente. Então na China eles não. Isso não é bem visto. E aí o filme foi censurado lá cara. Nossa cara. Que coisa mais maluca né. Tipo cara. É um filme de herói cara. É ficção né. Ficção. É um negócio de imaginação. Não existe né. Não existe galera. É só brincadeira. É cara. É Deus que me livre. Ainda bem que não existe. Porque. Igual o jeito que aparece lá. Então cara. Mas é isso daí. Você acredita. Por esse motivo. Que. Que não. Não apareceu lá. Agora. Deixar para a live de Pantera. De Marvel. Que a gente vai fazer. Agora o motivo da Marvel. Já foi mais. Já. Já irritar mais os chineses. Irritar mais os chineses. Do Hollywood. Nós estamos irritando os chineses. Tem que cortar. Então. Mas o do Pantera Negra. Teve um negócio pior. Mas enfim cara. Provavelmente assim. Eu acredito que teremos. A dar um negro 2 né. Mesmo ele não. Tido batido. A meta financeira. Esperada ali. Justamente por causa da China. Mas cara. Pode se preparar. Que veremos. Ou ele ainda ali. No Shazam né. No Furia dos Deus. Mas. É bem capaz. Que veremos o Adão Negro. Ainda ali. Junto com a Liga da Justiça. Alguma coisa assim. Top. Curiosidade cara. Por que que o Adão Negro. Tem aquele raio. Igual do Shazam. Ou não tem. Nada a ver. Porque assim. Eu parei ali para olhar. Para mim. Parece que é a mesma roupa. Só muda a cor. É então. É o símbolo do. Do. Do campeão dos. Dos magos né cara. Aquele raio lá né. Porque quando ele fala o nome do. Que junta todas as letras. Que dá Shazam né. Aí os poderes entram através de um raio assim né. E cara. Deixar o povo curioso hein. Quem ainda não assistiu. O filme trata. Essa questão do uniforme. Com um detalhe tão espetacular. A revelação no final do filme. É uma coisa tão espetacular. Que meu. Vale a pena assistir cara. Adão Negro. As três indicações nossas aqui. Pelo jeito olha. Vale a pena assistir. Vale. Cara. Fiquei com mais uma curiosidade aqui. Não sei se eu que estou viajando. Mas eu lembro de uma parada assim. O Shazam. Ele não era chamado de Capitão Marvel? Sim. Exatamente cara. Era Capitão Marvel. Ele gritava Shazam. E aí ele se transformava no Capitão Marvel né. Sim. Porque assim. Ele era de uma outra editora. Que foi comprada pela DC. Igual ali tem por exemplo Watchmen. Que eles compraram várias editoras. E o Alan Moore fez Watchmen né. O Shazam também era de uma outra editora. Que não era nem Marvel. Nem DC. Nem nada. Entendeu? Mas ele era o Capitão Marvel. Não tem nada a ver com a Marvel. Não. Não tem nada a ver com a Marvel. Não. O Marvel aí é simplesmente de Marvelous. De maravilhoso e tal. Mas ele era o Capitão Marvel cara. E aí. Ele gritava Shazam ali. Se transformava no Capitão Marvel. E aí os caras tiveram que abortar esse nome aí. Pra não. Não queimar o filme. Cara eu lembro quando era criança. Eu assistia lá. Tinha um desenho lá do Shazam. Aí tinha o Capitão Marvel e os irmãos dele lá né. Sim. E aí era Capitão Marvel cara. Exatamente cara. Exatamente. Ele era o Capitão Marvel. Aí no final mudou só pra Shazam né. Que a sabedoria de Salomão. A força de Hércules. Aí tem Salomão. Hércules. Atlas. Zeus. Ixi. Os outros eu vou colocar aqui. Vou colocar a descrição aqui. Mas é isso aí cara. Tem um post nosso que fala lá cara. Boa. A gente tem um post lá no Instagram. E acho que até nos colocar um videozinho lá no YouTube também. Que detalha lá todos os poderes lá. É isso mesmo. Lembrei agora. Sim. Foi o que você fez ó. Tá aí do nosso canal aí ó. Aqui ó. Ou tá aqui. Ou tá aqui. Ou tá aqui ó. Assim ó. Só. Só clica. É isso aí meu cara. É isso aí mano. Show de bola mano. Então com três filmes. A DC teve o seu ano salvo hein cara. É cara. Cara eu torço muito pra DC cara. Eu torço de verdade. Eu gosto muito dos personagens cara. E cara. E até pegando essa questão de torcer pra DC cara. Uma surpresa que eu tive esse ano. Acho que foi esse ano. Que foi a série do... Nossa cara. Do Zé da Pomba lá mano. Ah o Pacificador. Ah tá. Cara. O Zé da Pomba. O Zé da Pomba lá. Eu só lembro da Pomba lá. O Pacificador cara. Que série da hora cara. Ah mano. Pacificador. A gente tem live do Pacificador também. Temos. Cara. É difícil. Ele se merece né mano. É mano. Mas Pacificador é difícil definir aquela série mano. Mas ela é muito engraçada né cara. É engraçada mano. É entretenimento né. É cara. Ela é muito engraçada mano. É o James Gunn ali né cara. Dirigindo e tal né cara. É uma série da hora. É o James Gunn com carta branca. Fala mano. Pega esse cara aqui. Chama o John Cena aí. Faz um. É mano. Faz umas danças malucas aí. Faz o que você quiser né cara. Tá bom cara. Mano. As vezes eu tenho vontade de assistir de novo aquela série cara. Uma série muito maneira cara. Não. Eu tenho. É. Foi bom você ter trazido o Pacificador pra pauta aqui. Porque mano. Também entra nesse ano DC aí. Das coisas que. Que saiu cara. E mano. Eu tenho vontade de assistir só por causa de uma cena da van cara. Que. Quando eu assisti a primeira vez eu dei muita risada mano. Deixar a galera curiosa. A cena que vai passando os slides assim. Né cara. Aí o cara ó. Puta. Mano. Aquela cena foi muito mano. Cara. Que série top cara. Essa série é demais cara. É. É uma série que jamais passaria na TV né cara. Engraçado. É louco. Não passa cara. Essa série não passa. Ela é. Ela tem muitas cenas proibidas né mano. Em todos os sentidos né cara. É. Ela é meio pesadinha né. É. Ela é bem 18 anos. Mas cara. Valeu você ter. Citado essa série. Aí que meu. Ela teve. Já que a gente tá falando no ano da DC em 2022 cara. Ela. Ela mereceu um destaque aí. Teve outras séries que a gente não vai falar não. Mas. Se a gente não lembra é porque não foi legal né. Exatamente cara. Exatamente cara. Exatamente cara. Mas meu. Valeu a pena cara. Passificador. Você falou. Vou voltar nesse episódio da van que. Que merece cara. Esse merece. E assim cara. Cara. A DC merece cara. Ela poderia fazer alguma coisa top né meu. Pra. Pra arrebentar né. Pra chegar e falar cara. Nós estamos brigando de igual pra igual com a Marvel né meu. Ah. Eu acho. Que todo mundo ia ganhar né cara. É. Eu acho que assim né. Puxando pro gancho que a gente comentou lá no. No começo né. Essa decisão aí de ter mandado embora o diretor. E ter colocado ali o James Gunn. E trouxe mais um né. Mas o James Gunn vai ser o. O Kevin Feige da DC. Eu não sei como ele vai ficar lá na Marvel e tal né. Se ele vai encerrar um ciclo lá. Mas cara. Acho que vai encerrar né. É. Eu acredito que tem tudo pra. Tem tudo pra dar certo sabe. Que é um cara que manja de cinema. Manja de quadrinhos. E manja de negócio né cara. Sim. Que é o que se espera né. Sim. Modéstia a parte falando né. Nós dois como trabalhamos como especialista de. De tecnologia né. Quando alguém contrata um consultor. Ele tá querendo não só uma. Um produto pronto. Ele quer. Que você entregue uma solução pra ele né. Entregue ele paga ali pra. Ele tá te pagando pra você dar uma. Uma solução. Usando as melhores práticas do mercado. Tudo. Sim. E cara. Eu acredito que o. James Gunn vai trazer as melhores práticas pra DC cara. Ah cara. Eu também tenho certeza disso. Que ele é muito competente. É. Mas isso aí Rodrigão. Show de bola cara. É isso aí mano. Top. Live top. Video top. Tema top. É isso aí mano. Bora lá. Bora lá. Valeu ó. Até a próxima. E a próxima live mano. Então a próxima. Vamos programar aí. Mas. Como teve o ano da DC em 2022. Vamos deixar aí o ano da Marvel em 2022. Beleza. Esse vai ser polêmico. Esse sabe que vai entrar o videozinho do nosso amigo Raul Gil falando. Com certeza. Esse ano a Marvel deu umas rateadas aí né. Deu umas patinadas. Exatamente. Mas. Fala igual no fim do. Dos filmes do Conan que nós assistimos. Mas isso é uma outra história. Beleza mano. Fechou então. Falou galera. Mais uma vez. Obrigado. Curtam. Comentem. Deixa seu like aí. Nos sigam. No YouTube. No Instagram. E. Um abraço a todos. Fui. DC. Olha lá. Valeu pessoal. Valeu. Valeu.